A gente está iniciando aqui realmente falando de uma campanha salarial, mas na realidade vem-se aqui falando se nós vamos ter campanha salarial. Nós temos a Assembleia dia 11, nós vamos entregar a pauta dia 16, mas nós não sabemos que vai ter que ser na semana que vem em Brasília. Se na semana que vem em Brasília, já é aprovado a lei 4.330, nós não seremos mais empregados. Quem aqui lembra da Emenda 3? É, Maria, você lembra, não? Você começou comigo na vida sindical, a gente já era novo ainda, não? Agora já estamos com nossos cabelos brancos. Mas a Emenda 3 foi aguentada quando o Paulinho descobriu que existiu na Emenda 3, acabava com os direitos para entregar na Fiesta. Quem compõe essa pauta, e se os patrões não negociar, aonde já é 44, não começar a negociação agora, nós vamos dar uma balização, essa é a negociação com a Fiesta, porque nós queremos 44 já, sem registro de salário. Quem compõe essa pauta, levanta o braço, por favor. Obrigado. Quem encontra? Com dois, ele encontra. Impressionado. E é a vontade nossa que vai fazer isso. É a nossa luta. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero agradecer a paciência de vocês ser ficando até agora aqui eu tenho certeza que aqui ninguém tem vontade de trabalhar quem tem vontade de trabalhar aqui? então nós vamos nós queremos é defender o nosso direito defender o nosso emprego defender a indústria nacional defender o trabalhador brasileiro é isso que nós queremos então nós estamos aqui hoje pra poder fazer isso orientar a todos e a nossa pauta ela entra pedindo financiarização 40 horas semanais já e nas empresas que não negociou até agora nós já vamos entrar com a pauta entregaram a viagem, entregaram as empresas e vão parar empresa por empresa e já começaram a negociar 40 horas já também aqui eu sei que é 44 nós já vamos pedir a negociação a partir da semana que vem se não abrir a negociação vão cruzar o braço porque com o braço cruzado, máquina parada alguém vai nos ouvir só defenda a nossa vontade nós queremos o reajuste salarial queremos o aumento real do salário a nossa pauta não é só a questão do nosso reajuste não é só a questão do aumento real do salário a nossa pauta agora é fim da terceirização 40 horas semanais fim do fator previdenciário que é a desgraça da vida em todo mundo e aqui o mesmo jovem que hoje pensa que não vai aposentar vai chegar lá vai aposentar e vai passar por isso quem já está aposentado hoje está passando por isso aposentadoria da grande maioria hoje é diminuída em 40% nós queremos o fim do fator previdenciário e nós queremos ter dignidade nesse país não sou contra que venha médico nós somos saúde mas sou a favor que formos os médicos no Brasil formos os brasileiros hoje aqui nós estamos iniciando a nossa campanha salarial e acima de tudo nós estamos atravessando um momento muito difícil do país um momento que na semana que vem nós vamos ficar em Brasília tentando defender nossos direitos e que muitos aqui às vezes nem acompanha isso preocupados com a produção preocupados em dar o lucro das empresas e nós não sabemos o que está acontecendo nas nossas vidas vocês devem lembrar alguns anos atrás quando viemos aqui falamos da emenda 3 a emenda 3 a emenda 3 o que que era todo mundo passava CPJ ninguém vai ter carteira assinada e nós conseguimos com pressão do congresso engavetar a emenda 3 o que está acontecendo agora é pior do que a emenda 3 nós vamos estar semana que vem em Brasília tentando barrar uma votação que acaba com todos os direitos dos trabalhadores brasileiros ninguém mais vai ter carteira assinada ninguém mais vai ter FGTS ninguém mais vai ter FGTS 3 se essa lei for aprovada é a lei 4.330 que está no congresso uma lei de um deputado que não tem culpa de ser deputado a culpa é nossa de quem elegeu o deputado de Goiás um dos maiores empresários desse país Sandro Mabel que é dono da Bolacha Mabel esse empresário está colocando uma lei que acaba com todos os direitos de trabalhadores brasileiros e as pessoas muitas vezes não acompanham isso